Pra você, existe vida fora da Terra? Vida? Humana, tipo nós, assim, pra trocar ideia. Tipo, inteligente? Não, pra mim não. Não existe nenhuma galáxia, nada. No universo inteiro. Nós somos os caras mais fodidos do universo. Nós somos o único. Você acha? Eu acho, cara, porque, cara, esse negócio de vida é um negócio complicado. A vida é um negócio muito complicado, cara. Entendeu? E a vida essa nossa aqui, né? Vamos falar da nossa. Microbiana, tal, tá cheio. Entendeu? Tá cheio, tal, não sei o quê. Agora, essa que a gente chama de evoluída, né? Evolutiva, é ela. Que nem é, né? Nem é, verdade. O que é uma vida evoluída? O que é uma vida inteligente? Tudo isso tem uma grande discussão, tá, pessoal? Eu até, eu tenho um podcast, né, que chama Ciência Sem Fim. Eu levei o Douglas Galante. Aliás, é um cara muito bom de trazer aqui, cara. Legal, legal. Astrobiólogo, entendeu? Caraca. E a grande discussão é essa. O que é uma vida inteligente? O que é uma vida evoluída, tá? Tem muita discussão em cima de mim. Mas vamos considerar que essa é a nossa, sim, tá? Cara, a gente não sabe nem quantas, nem quais as variáveis que tiveram que ficar ali ajustadinhas para a gente estar aqui do jeito que a gente está hoje. É Deus, velho. A gente não sabe, cara. Não sabemos, não sabemos. É Deus. A gente não sabe. Não sabemos mesmo. Porque, por exemplo, se o asteroide lá dos dinossauros tivesse errado a Terra, como que seria, entendeu? Não dá para saber. Então, não dá. Será que o seu humano estaria aqui e tal? Aquele asteroide bateu no momento certo, na hora certa e tudo mais. E você, meu irmão? Com quantos espermas você brincou para estar aqui? Não, aí já começa por isso. Putz que nóis. Milhões. Milhões. Olha que loucura. Para chegar a um. Que loucura, mano. Milhões para chegar a um. Então, já teve um cara chamado Frank Drake, que lá na década de 60, ele tentou equacionar isso. Criou uma equação, que é famosíssima, equação de Drake, que ele tenta pegar ali vários... Cara, para ter vida, você precisa ter o quê? Precisa ter um planeta orbitando uma estrela, como a gente conhece, né? Um planeta parecido com a Terra, orbitando uma estrela parecida com o Sol. Uma coisa muito importante. Toda a vida que a gente conhece, ela precisa de um líquido, água, basicamente. Então, você tem que ter água, você tem que ter energia, uma certa energia para aquilo ali se transformar e você tem que ter compostos orgânicos, que a gente chama, fósforo, nitrogênio, oxigênio e tal, que tudo se misturar. Imagina que a vida, cara, é você fazer um bolo, tá? Então, você tem assim, farinha, água, vamos fazer um bolo de chocolate. Farinha, água, ovo e chocolate. Se você achar só a água, você achou vida? Não. Não. Você não achou só o bolo, entendeu? Não. O que você precisa fazer o bolo? Você precisa desses ingredientes, você precisa do forno... Não, mas numa quantidade certa. Numa quantidade certa. Perfeito. Exatamente. Num forno, na temperatura certa. Temperatura perfeita, é. E o tempo que tem que ficar ali dentro, porque senão o bolo estoura ou o bolo vira um... Vai queimar. Ou vira um anegói, ou queima, ou não dá certo. Então, cara, transporta isso para a vida. É muito complicado, cara. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ninguém vai aparecer aqui. Não vai aparecer, não aparecem. Não desenham implantações, fiquem tranquilos. Não empilham pedras também. Não fazem pirâmides. Não fazem pirâmides. Nunca apareceu ninguém em Varginha. Ninguém apareceu em Varginha e fica sossegado. Os caras estão bem loucos, vão ver os EP, é. E tem Bilu, né? E tem Bilu, principalmente. E tem Bilu. E tem Bilu, principalmente. Então, cara, eles não desenham... Cara, o cara não vai atravessar a metade da galáxia para ficar desenhando aqui no seu... É, uma estrela. É, desenhando no seu mato. Vai visitar... Eu brinco que eles adoram visitar Peruíbe, cara. Peruíbe, ali tem um lugar ali que é muito... Sei. Prudentópolis... São Tomé das Letras... São Tomé... Cara, eles adoram o lugar. Pô, tem um lugar que é energético. Você tem um mundo inteiro. Eles vão bem nesses lugares. Pindorama, é famoso também. Pindorama, claro. Pindorama, não é? Pindorama? É, a gente já foi lá. Do lado de Catanduva, é um lugar meio... Tem uma... Místico. O que que tem em Pindorama? Não tem absolutamente nada. Não, mas tem o que... Não, da mitologia. A mitologia é que, cara, existem determinados pontos que o pessoal fala... Cara, aqui é um centro energético. É a junção do chacra. Isso, aqui é uma junção de linhas de força e tal. Aí você tem aquela cidade lá, Aparecida de Goiás. Sei. Essa aí, cara, é o tipo centro do universo. É nervosa, é nervosa. É centro do universo? É o centro do universo. Tipo São Lourenço também tá nessa onda, em Minas Gerais. São Lourenço também tem isso. Tem vários centros já, hein? Porque aí cada um pega o seu centro, né, cara? Tem aquele túnel que vai até o Machu Picchu, que é São Tomé das Letras. Mas liga, 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 liga. Assim da receita. Isso, da receita. Eu perguntei da vida fora da Terra. Isso, isso. Então esquece. Ele não acredita. Não, não. Assim, não é que esquece, né? Aí é uma coisa, assim, minha, entendeu? O pessoal até me detona. Fala, como assim, cara? Que você não acredita? A turma fica brava com você. Fica muito brava. Fala, cara, é um pensamento meu. Não tô falando que eu tô certo, não. Sim, sim, sim. É só a crença pelo que você estuda. E se o ET descer aqui, eu sou o primeiro a pegar ele no braço, cara. E vamos dar uma volta. Vamos dar uma banda de nós espacial, né? Exatamente. É foda, né, velho? Mas você não acredita. Não, eu não. Por conta disso aí. É um negócio assim, claro, né, cara? Tem chance, pode ser e tal. E como que nós vamos provar? O dia que encontra... Que é complicado. E não... É um negócio assim, claro.